E o Hortifrutis Santa Cecília na antiga área da feira no bairro Betânia trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do primeiro sargento Bruno Nassif, patrulhamento de rotina e atendendo também a uma denúncia anônima, a equipe comandada pelo primeiro sargento Bruno Nassif acabou logrando o êxito na área central da cidade, presa uma mulher acusada de tráfico de drogas, sargento Bruno, boa tarde. Ô Jota, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da rádio Tem uns dois meses pra cá a gente vem recebendo muita denúncia com relação a tráfico de drogas e prostituição naquela região da rua Sabará com a rua Ouro Preto Fato esse que também já é conhecido de nós militares e a gente realiza constantes operações ali naquele local Mas falando pra você mais precisamente aí da rua Sabará ali possui três bares, né? Que são alvos de operações nossas aí diretas Todavia não mencionavam nomes, né? De uma pessoa, né? Não individualizavam a pessoa Na noite, nessa tarde aí como você disse nós recebemos uma informação aonde dava conta que a autora Daniele, né? que tá presa com nós aqui estaria vendendo drogas no bar do Adilson Negão Então, de imediato, nós montamos a operação, né? Pedimos o apoio aí de uma viatura onde tinha uma policial feminina deslocamos para o local Quando a autora Daniele viu nós, militares, chegando ela levou a mão dentro da blusa, né? Como se estivesse guardando algo, né? Tentou evadir da gente Foi detida Aí a policial feminina, né? A cabo Débora, que trabalhou com a gente Levou ela para um dos quartos, né? Lá nesse bar aonde foi bordado, né? Deu uma busca completa nela Aí encontrou um pino de cocaína, né? Dentro do sutiã Deve ter sido o momento, né? Que ela levou a mão aí dentro da blusa E dentro do bolso da calça dela Encontrou aí mais seis pinos de cocaína E duas porções de maconha E 27 reais aí Em espécie Posteriormente a gente deu uma busca aí na bolsa dela E encontramos mais 550 reais E é isso aí Aí fizemos a prisão dela E estamos agora entregando ela aqui na delegacia E vai ficar a carga aí do delegado de plantão É, o senhor disse muito bem, né? O passado dela já é comprometedor Isso, ela já tem uma passagem por tráfico de drogas, né? Tem passagem por furto Tem passagem por receptação Tem passagem aí por usuário de droga Por várias passagens por ameaça e lesão corporal E ela nos relatou que Inclusive hoje Ela havia ido no fórum Para assinar esse processo dela Do tráfico de drogas, né? Quer dizer As pessoas, elas têm oportunidade de Dar uma guinada na vida Mas infelizmente optam Para o pior, né? O primeiro sargento, Bruno Confere, Jota Inclusive durante a abordagem dela Ela já é, né? Eu conheço ela ali do bar, né? De outras abordagens Não por tráfico de drogas, né? Em outras operações que a gente já fez no bar Eu me lembro dela Dela ter sido abordada, né? Ela inclusive me pediu, né? Falou, sargento Bruno Não tem como me liberar Não fazer algo por mim Porque eu preciso aí Desse dinheiro aí Porque eu sustento a minha filha, né? Então olha que ponto nós chegamos, né? Uma autora presa por tráfico de drogas E pedi que a polícia militar liberasse ela Porque ela precisava de vender a droga Para manter a filha dela, né? Então de imediato eu falei com ela Ô Daniel, sem... Não tem nem conversa com você Sobre esse assunto, né? A conversa que a gente tem aqui É fazer o que a lei manda fazer, né? Você está presa, né? Pelo crime de tráfico de drogas Por causa dos materiais Foram encontrados com você E a condução agora é para a delegacia, né? E vamos deixá-la com o delegado, né? Posteriormente em um advogado, né? Para ver aí a sua situação mais para frente agora Esse comportamento dela Essa iniciativa dela Nos remete à seguinte mensagem Total inversão de valores É, total inversão de valores Apesar que ela não ofereceu nada, né? A equipe não me ofereceu dinheiro nenhum Para estar liberando ela E nada Mas você vê o tipo de conversa dela Com a equipe, né? Com nós militares aí Como se fosse uma coisa normal, banal, né? É só você fechar os olhos Fingir que não me viu aqui no bar Ir embora que está tudo certo É, então realmente aí é complicado Vamos agora aguardar, né? Certamente já será autuada em flagrante, né? A gente está passando a ocorrência aqui agora Para o delegado de plantão Vai ficar a cargo dele Mas conforme tudo que eu te contei aqui Nos leva a crer que ela deva ser autuada aí E os policiais que trabalharam nesta ocorrência? Comigo, o cabo Vecchi Mais o cabo Neymar A equipe do sargento Vanilson, né? Com o cabo Felipe Cezas E a equipe aí de sargento Jarbas Com a cabo Débora Ok, primeiro o sargento Bruno Nassif No oferecimento de José Geraldo Despaixantes de Pevate Rua Santa Bárbara, número 15 Na área central da cidade Sem tropeço seu nome e endereço Repórter J. Passos 2 2 1 3